Música Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Música E nele o conforto Para as lágrimas e dores Como é bom A gente ter alguém Que saiba escutar E aconselhar com amor Como é bom A gente quando triste Receber nesse alguém O seu lindo sorriso Recarregando Todas as nossas forças Dizendo cega em frente Pois Deus está contigo Como é bom A gente ser amigo E confortar E confortar alguém Na hora da tristeza Como é bom Como é bom A gente escutar A aconselhar com amor A aconselhar com amor O que é bom A gente ser hoje O que é bom A gente ser amigo O que é bom O que é bom O que é bom Como é bom A gente ser amigo E confundar alguém Na hora da tristeza Como é bom A gente escutar Aconselhar o amor E dar nosso sorriso Pois a vida É andar e receber Passamos pelos outros O que pra nós queremos Pois a vida É andar e receber Passamos pelos outros O que pra nós queremos O que pra nós queremos Esta música tem como título A divulgação Do evangelho no lar e nos corações Através deste programa Que já é bastante antigo Tem mais de 30 anos Que está no ar E queremos lembrar também Que ele é reprisado Aos sábados Às 6 horas da manhã Logo após a prece Já o dia que não faz O nosso programa é reprisado Então quem não pode ouvir a noite Pode ouvir no sábado pela manhã É só acordar um pouquinho mais cedo E como hoje Nós estamos comemorando O dia do amigo Nós queremos também Fazer aqui uma homenagem Aos amigos Que participaram Do culto Que estão no ar Desde o seu início Alguns já desencarnados E outros Que estão conosco até hoje Então Nós temos Participando do programa De hoje A nossa companheira Emílio Mademenezes Rosana Vergatas João Carlos Mademenezes E esse que nos fala Lidielo Barreto Nós temos como companheiros Da primeira hora Os nossos irmãos Alcenir Freitas de Taboraí Valdemir Toledo Luiz Pimenta Lais Batista E Valquíria E a esses amigos E amigas O nosso abraço Desencarnados Nós temos O nosso companheiro Delmo E Lourdes Pires E Participando ainda Atualmente Já participou Como convidada Ela foi No grupo do início Depois nós a convidamos Uma certa vez Nossa companheira Isabel Cristina Que está exigindo agora Em Nova Friburgo Nossa companheira Maria Amélia Freire O Adilson Duarte Cleia Nonato Ayrton Dias Jussara Cavalcante E o nosso companheiro César Brito Mélia Shalom Ah é E a Mélia Shalom também Então a todos esses Irmãos e amigos Nosso abraço Por este dia Tão importante Bastante gente Que já passou Pelo programa Nesses 30 anos A Mélia ainda é viva Então Vamos à página inicial Como sempre fazemos Que está a cargo Da nossa companheira Rosana Bergatas Do livro Palavras de Vida Eterna Lição 174 Amigos de Jesus Vós sois meus amigos Se fizerdes o que eu mando Jesus João Capítulo 15 Versículo 14 Em toda parte Cristo possui Legiões de admiradores Mas os tiranos da humanidade Também as adquiriram Multidões de partidários Entanto Os verdugos de nações Igualmente as tiveram Grupo de incensadores Todavia Os promotores das guerras De assalto e de extermínio Também lhes conheceram a adulação Filas de defensores Intransigentes Contudo Os inimigos do progresso Igualmente As enumeraram Junto de si Assembleias de analista No entanto Os chefes transviados Que passaram Nas eminências da história Ainda hoje Contam com elas Jesus Até agora É cercado Entre os povos Mais cultos da terra De inúmeros crentes E fanáticos Seguidores Intérpretes Adoradores E adversários Mas Os empreteiros Da desordem E da crueldade Também os encontram Fácil reconhecer Que os comandantes Da perturbação E da delinquência Não conhecem amigos De vez que o tempo Se encurbe De situá-lo No ponto certo Que eles cabem Na vida Extinguindo A hipnose Da ilusão Com que se jungem Aos companheiros Cristo Porém Dispõe De amigos Reais Que se multiplicam Em todas as regiões Do planeta Terrestre À medida que Os séculos Se sobrepõem A crucificação E esses amigos Que existem No seio De todas as filosofias E crenças Não se distinguem Tão só Por legendas Exteriores Mas Acima de tudo Porque se associam A ele Em espírito E verdade Entendendo-lhe As lições E praticando-lhe Os ensinos Vamos então Levar nosso pensamento Ao alto Agradecendo Por todos os amigos Que nos ouvem Nesse momento Por aquele ciclo De amizade Que nós fizemos Pelo movimento Espírita Do qual nós temos Uma infinidade De amigos Hoje Com os nossos Oitenta anos Nós rodamos Um bocado Por esse Brasil Que todos eles recebam O nosso abraço Pessoal de Aleparaíba Pessoal de Minas Todos eles Possam receber O nosso carinho O nosso desejo De muita saúde Muita paz Muita tranquilidade E assim Senhor Aqui estamos Te agradecendo Por tudo Pela vida Que estamos vivendo Por essa bênção Que ainda temos De há tantos anos Participar Desse movimento Espírita Que nos levou Tanta amizade Tantos queridos Amigos Muitos na pátria Da verdade E outros ainda Encarnados Que todos eles Recebam O nosso abraço Nosso desejo De paz E de progresso Espiritual E que a situação Que vivemos agora Possa ser Abençoada Por Bezerra de Menezes Pelos amigos Da nossa união Municipal Espírita Que já estão Do outro lado Da vida E que não deixaram De ser nossos amigos O nosso Gerson O nosso Pai Vamelo O nosso Hernani Que todos eles Recebam O nosso abraço O nosso desejo De muito Progresso Espiritual E que o nosso Querido amigo Gerson Simões Monteiros Também seja abraçado Emil Dario Frambach E tantos outros Companheiros De jornada E por esse Brasil Afora Fizeram um ciclo De amizade Muito intensa E Deus abençoe A todos O nosso abraço Muito querido Muito fraterno E que eles Estejam Na espiritualidade Nos ajudando Até hoje Que assim seja E eu gostaria De lembrar também Já que estamos falando De amigos Que fizeram parte Da história da rádio E fazem parte Da história da rádio Até hoje O principal deles Que é o Geraldo de Aquino Que é o fundador Da rádio E que graças Às gravações Que ele deixou A gente ouve Até hoje A voz dele Nas preces Das 6 horas E das 18 horas Então Temos certeza Que o nosso companheiro Geraldo de Aquino Continua feliz Pelo trabalho Que iniciou De divulgação Espiritismo E deixou Muita saudade Com certeza E meus pais Que conheceram bastante Ele de perto Conviveram Tem histórias Com ele Para contar Bom Minhas irmãs Meus irmãos Boa noite Hoje Este programa É especial Um programa Dedicado A amizade Em celebração Ao dia do amigo Dia 20 de julho Então Estamos aqui também Com uma dinâmica Um pouco diferente Que é uma dinâmica De homenagem Ao amigo E a amizade E a nossa própria leitura Vai ser diferente Não vai ser Na sequência Do evangelho Segundo o espiritismo Mas no evangelho Na fonte Que é o evangelho Que está na bíblia O evangelho De Jesus Segundo João Que nós vamos fazer Uma leitura Hoje E depois iremos comentar Está em João Capítulo 15 Itens 12 A 17 Que diz assim É uma passagem Que eu acredito Que muito conhecida De todas O meu mandamento É este Que vos ameis Uns aos outros Assim como eu Vos amei Ninguém tem maior amor Do que este De dar Alguém A sua própria vida Em favor dos seus amigos Vós Sois meus amigos Se fazeis O que eu vos mando Já não vos chamo Servos Porque o servo Não sabe O que faz O seu senhor Mas tenho Vos chamados Amigos Porque Tudo quanto ouvi De meu pai Vos tenho dado A conhecer Não fostes vós Que me escolheste A mim Pelo contrário Eu vos escolhi A vós outros E vos designei Para que Vares E deis frutos E o vosso fruto Permaneça Afim de que Tudo quanto Pedirdes ao pai Em meu nome Ele Vô-lo conceda Isto vos mando Que vos ameis Uns aos outros É interessante Que essa parte final Isto vos mando Nós queremos lembrar Que o verbo A palavra Mandar O verbo Tem dois Significados De ser uma ordem Ou De ser O envio Então Quando Jesus Queria falar Sobre isso Eu vos mando Ele estava enviando A mensagem Para todos nós Que era Boa Nova E Esse trecho É muito interessante Porque ele é Comentado pelo autor Bem conhecido Daqui dos brasileiros Que a gente está Voltado para a leitura Que é o nosso Companheiro Augusto Cury E ele tem Uma coleção de livros São cinco volumes Que ele trata Da análise Da inteligência Do Cristo E Num dos volumes Ele diz Que esse momento Essa conversa Que Jesus teve Com os Discípulos Com os apóstolos Ele considerava A colação de grau Porque Jesus Durante três anos Treinou Um grupo de homens Praticamente rudes A maioria pescadores E letrados Alguns E os tornou Divulgadores Da Boa Nova Então Esse momento Quando ele diz Afirma Que já não chamava De servos Nem de discípulos Nem de apóstolos Mas naquele momento Em diante Ele otorgava Ao grupo O título De amigos Porque Diz ele Ninguém Dá maior prova De amizade Do que dar A própria vida Ao amigo Ou aos amigos E foi isso Que Jesus fez Morreu crucificado Para se tornar Um amigo De toda a humanidade Então Nós vemos aí O valor Da amizade Nós Que já vivemos Um bocado De anos Aqui na terra Temos muito A agradecer Os amigos Que fizemos Aqui nessa encarnação Nós temos uma amiga Que está aí Dentre nós Que foi minha evangelizadora Laís Batista Com 94 anos É uma bênção Foi minha evangelizadora Assim como Dona Dorvalina Pereira Leal A fundadora da casa Adaltiva de Almeida Guedes Dona Lídia Queiroz Todas elas Já no plano espiritual E a essa amizade Que nós temos Uma gratidão Por nos ter Conduzido A esse caminho Abençoado E as atuais São pessoas Maravilhosas Que me abraçam Que me aconchegam Como a nossa Rosana Que faz parte Do nosso programa Como o Fábio fez hoje E ela também É uma grande amiga Minha irmã Walter Toledo São pessoas Da nossa idade Que ainda estão conosco Como o nosso Humberto Que agora É nosso médico E toda a família espiritual E nós abraçamos Com todo o calor Com toda a amizade Com toda a ternura Por estarmos ainda aqui Participando Da família espiritual Que é Os nossos grandes amigos Da caminhada E uma coisa Que eu não entendo Irmãos Não serem amigos Quantas vezes A gente vê irmãos Se degladiando Não se entende A gente às vezes Não pode nem chegar perto De um deles E perguntar Como é que vai o fulano Porque eles já cortaram As relações E a justificativa Que alguns Dizem É que Irmão a gente Não escolhe Mas amigo A gente pode escolher Primeiro que a doutrina espírita Vem demonstrar Que isso não é uma verdade Porque De um modo geral Nós Ao planejarmos O nosso retorno À Terra Vamos saber Quais são os espíritos Que serão nossos pais Nossos irmãos Então a gente tem Um conhecimento prévio Dessa família Que vai nos receber Ou que vai ser composta Após o nosso nascimento Queríamos também lembrar De todos os amigos Do movimento espírita E especialmente Aqueles de Comerge De todos os tempos Que nós já fizemos E continuamos até hoje Do nosso ENF Nosso encontro Da família Que também acontece No período do carnaval Dos Eireus Aquele movimento Que a gente faz E conhece tanta gente boa De tantos municípios Então a todos esses amigos Do nosso movimento espírita O nosso abraço Nós queremos também Abraçar os companheiros Lá da rádio Que durante muito tempo Esteve conosco Nos estúdios Que são os técnicos O Serginho O Pablo O Jetson Então a esses companheiros Nosso abraço Também Eu queria Só para finalizar Lembrar Que existe um amigo Também Que muitas vezes Nós nos esquecemos dele Que é o nosso Anjo da guarda Ele está sempre Conosco Desde antes Da gente nascer Ele aceitou A tarefa De nos encaminhar Nessa vida E dificilmente A gente lembra Desse amigo Embora ele esteja Sempre presente Ao nosso lado Então que nós possamos Também Nesta noite Ao final Desse nosso culto Fazer uma prece De gratidão A esse anjo da guarda Que vem nos protegendo Durante todo esse tempo E a poesia Que nós escolhemos Para hoje É De um autor Desconhecido Por certo Teve um autor Mas nós não sabemos O nome dele E que tem como título Você sabe ser amigo? Tudo mudou De repente O mundo A família Os hábitos Maior distância No espaço Maior distância No abraço Cada um No seu silêncio Sem tempo De ver De crer Ou de receber Sem tempo De ser tempo Tudo mudou De repente Terá mudado O amor Importante Ser amigos Nas certezas Alegrias No chegar E no partir No princípio E no fim De tudo Na luta De todo dia Mas ser amigo Quem sabe Quem quer Quem é Aquele que já aprendeu Respeito Sinceridade Sentimento de verdade Convívio Integração Sem dimensão Sem distância Que descobriu A importância Do próximo De si mesmo Do nós E também do eu Não O amor Não morreu Você sabe ser amigo Basta só compreender Que amar E ser amado É a arte De viver E assim senhor Encerrando Essa pequena homenagem A tantos amigos Esse momento De gratidão Em que lembramos Quão é importante A presença Desses Entes queridos Encarnados E desencarnados Em nossa vida Nós te agradecemos senhor Por todo o apoio Que temos recebido E continuamos recebendo De tantas pessoas E pelo apoio Que também podemos dar Sendo amigos De tantos outros Acima de tudo Ao nosso mestre Amigo de Jesus Que nos confiou Essa doutrina De amor Essa doutrina De paz E está conosco Desde a formação Da terra Até a consumação Dos tempos Orando por nós Obrigado Jesus Continue conosco Obrigado a cada um Que esteve aqui Ouvindo o nosso programa Que assim seja Graças a Deus Este foi mais um programa Couto Cristão no Ar Que ofertamos ao seu coração Pelas ondas amigas Da Rádio Rio de Janeiro Volte a estar conosco Na próxima segunda-feira Neste mesmo horário Tchau 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 Tchau